Ah, eu vou sumir dessa porra. Ah, não dá não. É o cara, mano. É o cara? É eu, é eu. Ah, não acredito, mano. Fiz 10 quilos nessa porra, velho. Você é um dos 5 restantes. Ah, velho. O inimigo levou essa. Também quero ver esse glisseiro aí. Tem nem vergonha. Tem vergonha não? Seu fracasado. É o fracasado, rapaz. Não sabe jogar, né? É um bosta, mano. Glisseiro. Puta que pariu, velho. É o palco! Tá bom, não tem, man. Não tem, não tem Obrigado.